Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Nós estamos chegando ao final deste tempo da Páscoa e nos aproximamos da festa da Ascensão do Senhor e logo em seguida o Pentecostes. E com isso a liturgia deste sexto domingo do tempo da Páscoa 20 e 21 de maio traz para nós o Espírito Santo como aquele que plenifica o nosso batismo. Sabemos que a liturgia do tempo da Páscoa principalmente a Vigília Pascal ela é toda batismal. Quer recordar em nós que nós somos batizados e por isso temos um compromisso temos uma vivência de viver a necessidade de viver o nosso batismo. Por isso que neste sexto domingo o que aparece é justamente o Espírito Santo que vem então para dar essa plenitude ao nosso batismo fazer a gente dar a força necessária para a gente viver o nosso batismo. e a presença vital de Cristo em nós é o que depois vai nos fazer outros Cristos ou seja, ser continuadores da sua presença no mundo. A maior prova de amor que se pode dar a Jesus é observar o mandamento dele na ausência física de Jesus nos céus. Então aí é que está o valor do provado testemunhar o amor a ele através da observância do mandamento. A fé que nós recebemos no batismo é confirmada, portanto, para a ação na comunidade e reafirma a sua pertença a Cristo e à Igreja. Então confirma que o batismo nos fez pertencentes a Cristo e por isso pertencentes à Igreja. E o Espírito que dá vida, que dá ânimo nessa tarefa na missão de cada um de nós batizados. Assim, já na primeira leitura tirado do livro dos Atos dos Apóstolos aparece a missão do Diácono Filipe que não se restringe apenas ao servir a mesa mas é levada adiante, ou seja, leva a palavra de Deus adiante aonde ela precisa estar, principalmente no meio dos doentes e oprimidos. E a missão de Filipe de levar essa palavra, de batizar principalmente os samaritanos levou, então, a essa presença e essa missão ser confirmada por João e Pedro no início do sacramento do Cristo. O Diácono batizou e eles, como os bispos, então vieram para confirmar esse batismo impondo as mãos e pedindo, então, a presença do Espírito Santo para o agir humano. A segunda leitura tirada da primeira carta de São Pedro é capítulo 3, versículo 15 a 18 mostra que o batizado é confirmado deve fazer as coisas para agradar a Deus e não os homens. quem deve ser agradado é o próprio Deus porque aquilo que nós fazemos para agradar a Deus automaticamente vai agradar os homens e os de boa vontade fazer as coisas de tal forma que depois não venha a se envergonhar daquilo que fez seja fazer as coisas de forma correta bem feita e assim por diante. E o Evangelho é esse longo discurso de despedida de Jesus capítulo 14 versículos hoje 15 a 21 uma parte desse discurso de despedida e que vai dizer onde ele vai dizer que vai enviar o paráclito paráclito a palavra paráclito quer dizer o assistente judicial para defender os cristãos mesmo que diante dos tribunais diante das acusações e assim por diante então Jesus não vai deixar os seus órfãos ele vai mandar esse defensor esse paráclito esse assistente judicial e estaremos nele e ele estará em nós e por isso é que nós podemos ver ele então ver Jesus aqui nós o veremos porque estaremos nele e ele estará em nós aparece também aqui o sacramento da Crisma que juntamente com o batismo e a Eucaristia formam o grupo dos sacramentos da iniciação à vida cristã esses sacramentos da iniciação à vida cristã que levaram nossos bispos durante a assembleia deste ano a uma longa reflexão e para trazer até novas perspectivas de como que nós podemos valorizar a importância desses sacramentos como aquilo que realmente inicia a pessoa à vida cristã então repetimos que Felipe batizou e João e Pedro confirmaram pela imposição das mãos portanto a Crisma quer dizer um são que é recebida pelo cristão para que com essa força possa partir para a missão que não é outra coisa do que continuar no mundo a missão de Cristo aquilo que Jesus fez agora é continuado pelo batizado e confirmado pelo Crismado fazer as obras que ele faz e fazer ainda maiores não se restringir aquilo que Jesus fez porque o Espírito foi que animou Jesus em toda sua missão e agora vai animar os seus seguidores e esse Espírito é dinâmico e porque é o mesmo Espírito portanto não vai haver diferença nem de qualidade e nem de intensidade entre a ação de Jesus e a do discípulo então aquele que confia aquele que se coloca aquele que vive como batizado e confirmado este então vai realizar as obras de Jesus no mundo e porque esse Espírito é dinâmico porque esse Espírito ele não se deixa aprisionar por ideias conceitos e preconceitos então ele vai levar vai fazer com que o cristão dê respostas ao mundo é a altura da necessidade que o mundo está tendo naquele momento aí está o dinamismo e aí está a possibilidade de fazer coisas maiores do que aquela que Jesus fez com a presença e a força do Espírito em suas mãos que é esse mesmo Espírito que vai defender a comunidade nos momentos de conflitos seja os conflitos internos e principalmente os conflitos externos que vai gerar o projeto de Deus que vai gerar esse Espírito agindo fazendo acontecer a vida fazendo a vida desabrochar então queremos desejar um ótimo final de semana e ótimas celebrações a todos a todos